Eu já vou abrir para perguntas aqui, as perguntas estão chegando pela internet. Só pegando o gancho da Márcia Fu, que ela falou, vou ensinar todo mundo a mentir. Mentir faz parte do jogo? Olha, na verdade, tudo menos agressão física faz parte do jogo. Quer dizer, se você achar que mentir vai ser bom para você, se você souber fazer isso, e souber fazer isso como a Márcia falou, deixando claro para o público que você está mentindo, porque tem isso também, uma coisa é o jogo que você faz ali dentro, outra coisa é o jogo que você faz com o público de casa. Mas eu acho que depende muito, eu acho que no final das contas o que vale mesmo é carisma, no caso. Queen, eu vou combinar. É carisma e eu acho que uma coisa que é muito importante é a pessoa querer competir pelos 2 milhões de reais. O sangue nos olhos, a vontade de vencer. E assim, não é um tribunal, é um reality show. Então, claro que a mentira faz parte do game também, desde que ele faça isso como uma estratégia, e aí está tudo certo. A Márcia fez isso lindamente. Sim, eu também. E cabe a pessoa fazer de um jeito que o público vai julgar. Claro. Depende de como o público vai julgar aquilo e entender aquilo. Porque às vezes o público, no antigo X, levantavam as hashtags. Ah, fulano está mentindo, a produção tem que intervir. Imagina. A gente nunca intervém em coisas que têm a ver com conteúdo, com jogo, porque senão não faz sentido. Exatamente. E, só lembrando a vocês, a Fazenda já tem algumas marcas com a gente, que são Aurora, Betano, EMS, Epocler, Kawai e Viva a Sorte. Deixa eu perguntar para o... A gente vai aplaudir, porque sem os patrocinadores a gente não faz nada. Muito bem, Adriane. Isso mesmo. Obrigada, obrigada. É muito bom tê-los de volta, os que são novos sintam-se muito bem recebidos e bem-vindos. E a turma que já estava com a gente, prova de que vale a pena, né? Está todo mundo de novo aí. Sim, sim.